Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Hoje a gente vai falar sobre uma personalidade, sobre um trabalhador da doutrina espírita que deveria ser mais lembrado por nós. A gente está perdendo muita memória, sabe, no movimento espírita, no movimento espiritualista. Perdendo a memória. É claro que eu não tenho, eu não falo do culto à personalidade, mas falo de bons exemplos que deveríamos usar também para o nosso próprio crescimento. Eu falo de um carioca nascido na região do Meier. Tem uma grande rua, uma rua muito importante naquela região, que leva seu nome. Eu falo de Francisco de Menezes Dias da Cruz. Ele era médico. Ele nasceu em 1853, desencarnou em 1937, mais ou menos. Ele foi contemporâneo de grandes personalidades, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi editor do Reformador, revista importante. Ele é de uma época onde o espírita não se apresentava pela profissão. Muitas vezes ele usava um pseudônimo, um espírita, alguma coisa assim. Mas ele era médico, homeopata, discípulo do pensamento de Hahnemann, que até foi um espírito que participou na codificação. Ele conviveu com Bezerra de Menezes, ele antecedeu Bezerra de Menezes nos anos de 1880 e poucos, sabe? Foi professor, foi muita coisa. Ele presidiu várias atividades de assistências desvalidas. Mas é interessante como ele chegou ao espiritismo. Numa sessão mediúnica, o espírito do pai dele, ferido a baioneta, dentro de uma igreja, me parece, se manifestou e trouxe informações de conhecimento restrito. Quase ninguém sabia ou ninguém sabia. E diz da cruz, provocado por aquela informação, ele vai fazer uma pesquisa, sabe? E verifica que a comunicação era legítima. Ele não tinha aquela fé cega. Ele pensava muito, ele refletia muito sobre a informação que chegava até ele. Se fazia sentido, como aquela informação lhe faria bem. Isso falta para a gente, a gente aceita muito o que um espírito nos traz e às vezes o espírito não tem boa intenção. Mas a gente bota, não, mas foi um espírito que falou. Ele não. Ele teve essa frieza, esse equilíbrio, não é? Dias da Cruz, ele foi tão importante para a comunidade, não só para a comunidade espírita, mas para, sobretudo, os desvalidos, os mais empobrecidos, que ele se tornou um grande marco na sua comunidade, na região do MET, tem a rua lá que leva o nome dele e tal. Mas ele deixa a biblioteca dele para as pessoas terem acesso. Aliás, ele tinha uma belíssima biblioteca, pelo que consta, né? Ele realmente foi socialmente importante, com muita humildade, muito provo, com muita simplicidade. Ele chega a ser bibliotecário da Câmara Municipal. Ele só era um posto de prestígio, de importância, claro. Não de prestígio político, mas de prestígio realmente social. Isso era associado a um sábio, sabe? Um protetor do conhecimento. Nós vivemos hoje dias onde a educação lá não é valorizada, né? Ela é vilipendiada, debochada. Ele, quando a república vem, através de Deodoro, ele perde o cargo. Não se sabe se ele era monarquista ou republicano, mas aconteceu isso com ele. Então, Dias da Cruz, ele foi atuante, não só no campo do espiritismo, mas no campo social, conforme eu falei. Ele vivenciou as agitações políticas, as agitações sociais. Ele tinha um posicionamento crítico em relação a desmandos. Isso falta na gente. Por isso que eu estou fazendo esse episódio hoje, em respeito, em valorização aos bons exemplos. E hoje é Dias da Cruz, o nosso tema. É claro que tem muito mais coisas sobre ele, que eu não estou comentando aqui. Aí cabe a você fazer uma boa pesquisa no site, no portal da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Tem lá uma excelente biografia desse nobre trabalhador do Cristo. E realmente eu espero que ele esteja nos ajudando, onde quer que esteja, reencarnado ou não, porque a gente está precisando de toda a ajuda do mundo. A situação não está boa para ninguém. Curta, compartilhe, se inscreva. Sugiram algum trabalhador do bem que poderíamos gravar um vídeo. Sempre de forma simples, de forma despretensiosa, sentado em banco aqui, com o cabelo amassado. A gente está muito mais preocupado com conteúdo do que com rótulo, do que com forma. E assim a gente vai caminhando. Grande abraço!